Estão batendo na porta, vou abrir. É você, minha irmãzinha louca, não me mate. Eu vou me matar. Minha irmãzinha louca, não. Volte aqui, nem pense em te amar, mamãe. Estou batendo na porta, vou abrir. É você, minha irmãzinha louca, não me mate, não vai me dar, não. Eu vou te matar, eu vou, eu vou. Tu me ajuda, mamãe, me ajude, me ajude. E te chamar tua mãe, viu? Só rir, vou lá, rir, só. A gente apoja no chão. O que está acontecendo aqui, meu Deus? O que está acontecendo aqui? Mamãe, me ajude, mamãe. O que está acontecendo aí? O que está acontecendo? Eu não vou atrair, ela se escondeu a mão. Ela se agarra do mal de hoje. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vai rápido, rápido, rápido. Ai, meu Deus. Ninguém imaginava que eu era louca. Ninguém percebeu onde eu estava escondida, meu Deus. Agora, agora ninguém vai ter coragem de entrar nessa casa. Agora, essa cadeira é só minha e minha. Ela é minha, minha. É só minha, minha. Minha. Ah, Deus. Meu Deus. Doutor, doutor delegado. Por favor, minha filha está louca. Vá lá em casa. Ela tentou nos matar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.